Está preso temporariamente um homem que levou duas adolescentes de 12 anos de Louveira para uma festa em Jundiaí. O caso ganhou repercussão nas redes sociais porque logo depois desse transporte as meninas desapareceram. Márcio Dilaia, de 30 anos, foi denunciado por sequestro de vulnerável. Foi ele quem levou Giovanna Gabrilli da Silva Gozzi e Emily Gabrielli dos Seis Alves para uma festa em Jundiaí no domingo. Para a Polícia Civil, o homem deu várias versões desencontradas sobre o local e com quem as meninas foram deixadas. Por isso, a Delegacia de Investigações Gerais pediu a prisão temporária dele. Bom, em uma das versões, o suspeito preso diz que as jovens acompanharam dois homens mais velhos que se diziam namorados delas. A DIG de Jundiaí não descarta pedir a prisão preventiva do homem, já que houve o agravante de se entregar duas menores de idade vulneráveis sem autorização expressa dos responsáveis. Ele foi levado para o centro de triagem de Campo Limpo Paulista. A casa de shows para onde as garotas teriam sido levadas disponibilizou imagens de câmeras de monitoramento, mas, segundo a Polícia Civil, elas não passaram por lá. Qualquer informação sobre o paradeiro das meninas pode ser comunicada para a DIG de Jundiaí ou pelo Disque Denúncia, o telefone é esse que está aparecendo aí no seu vídeo, o 181.